O que eu puder, eu vou aparecer a mulher pra ti Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu tenho sempre o seu nome E quem vai fazer você feliz, quem vai fazer você feliz Eu deixo aqui pensando em você Nem tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu tenho sempre o seu nome E se não eu, se não eu, se não eu Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu tenho sempre o seu nome Eu vou fazer de tudo que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu tenho sempre o seu nome Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu tenho sempre o seu nome Se não eu, quem vai basear com você, meu? Basear com você, quem disse? Fata tão bonito, eu vou ver que vocês cantarem mais uma vez. Sabe o que seja feito? Eu me flagrei. Eu me flagrei com você, Segundo o que eu queria te dizer, Meu amor especialmente boa, Eu vou fazer tudo o que eu quiser, Eu vou roubar essa mulher pra mim, Eu posso te ligar a qualquer hora, Fazer você feliz, Se não eu, quem disse? Fazer você feliz, Fazer você feliz, Eu vou fazer tudo o que eu quero, Não, eu vou fazer tudo o que eu quero, Em vez de me esquecer, Eu vou fazer tudo o que eu quero, Eu vou fazer tudo o que eu quero, Eu vou fazer tudo o meu amor, E aí, eu vou jogar, Se meu filho vai fazer você o que você é O que você é Seca Baleira aqui no Mineirão Hoje Seca Baleira Seca Baleira Esse cara aí Tá cantando lá Só que se perda aqui Vamos tirar foto aqui Só que Irac Tá curtindo a festa Galera Se inscreva aí no nosso canal Nosso canal tá caindo as discussões O que é Seca Baleira Você não tá em Quem é A gente tem Você tá em O que é Você só em Alguém Você tá em Que é o meu dia de bordo. E a cabalha apresentando agora. Para vocês. E tem muito mais. Se você não gostar do nosso canal. Você só vai ver coisa boa aqui no nosso canal. Siga o nosso aí.